Sentado à mesa da vida Entre o corpo da guitarra E o espelho da cidade Levito na alma estendida Sobre o fado que me amarra À luz da realidade Levito Da alma estendida Sobre o fado Que me amarra À luz da realidade Tinta de fado Saudade Por dentro do corpo acende A febre do verbo amar Que procura a humanidade Na noite que não entende A minha sombra no ar Chama as palavras E a paz Dos gemidos arpejados Canto horrível à madrugada Até que enfim o lugar Se abrançam todos os vagos E lhes dê Boa vorada Tinta de fad Tinta de fad Tinta de fad